Olhei a noite Verdade que muitos nem sequer notam Não passo bem a noite sem um fado Não passo bem a noite sem beber Não passo bem a noite abandonado Não passo bem a noite sem te ver Olhei a noite nessas longas madrugadas Fadista à procura de um destino Olhei a noite em um imenso desses nadas Fatalistas, vagiando em desatino Não passo bem a noite sem um fado Não passo bem a noite sem beber Não passo bem a noite abandonado Não passo bem a noite sem te ver 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 Não passo bem a noite sem te ver